Fala galera do Conex! ...sobre resiliência de marca, porque o Angra, quanto tempo está o Angra hoje? Agora em outubro vai fazer 25 anos. Meu, ter uma marca de 25 anos que se sustenta ainda como líder do segmento não é fácil. Não é fácil. Mas é, não é fácil, mas vale a pena. Não, nossa, obrigado por fazer valer a pena. Obrigado por fazer isso, porque fez parte da minha formação musical e agora a gente está tendo a oportunidade de tocar junto agora. Então só tenho a te agradecer pelo que você fez pelo nosso mercado e pelo que você faz com a sua marca. E sobre isso que a gente vai bater um papo. Essa dificuldade de ser resiliente com uma marca por 25 anos. Como é que foi quando você se juntou lá com a galera e criou a marca Angra? O que vocês tinham na cabeça? Vocês eram mais moleques ainda? Sim. Vocês imaginavam a explosão que teria? Vocês planejaram a explosão? É, a gente não planejou, mas desejou, né? E você tem uma parte de certezas e outra de dúvidas. Legal. As certezas muitas vezes calcadas no seu diferencial, naquilo que você sabe que você tem para apresentar de diferente. Top, legal. E toda a pesquisa e no conhecimento que você tem da cena. Então na época, no começo de 91, a gente já tinha pesquisado um pouco sobre uma cena emergente dentro do heavy metal, que era o seguinte. O heavy metal por muito tempo acontecia na Inglaterra e nos Estados Unidos. Mas aconteceu, no final dos anos 80, uma cena emergente na Alemanha. Muito bom. E em outros países da Europa. Que começou então, era o Halloween, Gamma Ray, novos estilos que eles começaram a chamar não só o power metal, mas começou... Não só o heavy metal começou a aparecer termos como power metal, melodic metal, symphonic metal. Esses termos foram cunhados conforme novas bandas foram apresentando novas maneiras de fazer. E eu gostava muito, porque era molecão, gostava muito do Halloween, gostava do power metal, gostava dessa cena emergente. E percebi que era um caminho então. Então já não era mais o heavy metal das grandes bandas como Metallica, Iron Maiden, ICDC, os monstros do rock, como Queen, que na época ainda atuava e tal. Não era... não eram os únicos, né? Agora existiam bandas, assim, menores, fazendo um power metal de países que não eram aqueles países donos do mercado fonográfico, que é os Estados Unidos, Inglaterra e tal. Animal. Aí eu falei assim, bom, a gente vai conseguir se encaixar aí. Primeiro foi essa visão. Achou o nicho. Achamos o nicho. Então isso faz parte, acho, da nossa gama de certezas. Puta, que legal. Muito bom. Porque eram bons músicos, eu falei, porra, eu conheci... Eu conheci o Kiko, conhecia bons músicos, eu tinha um olho bom pra músicos, assim, pra formar essa banda. Legal. Quando entrou o André, já no começo, eu comecei a banda, um pouco, sei lá, dois meses depois, o André já se afinou com o projeto, né? E o André tinha muitos contatos fora do Brasil por conta do projeto anterior, que era o Viper. Sim. Que já havia sido lançado no Japão, uau, uau, pá. Então ele conhecia gravadoras, ele conhecia empresários, ele conhecia pessoas de revistas, dentro e fora do Brasil. E isso aí também foi outra certeza, porque eu falei, bom, a gente tem as conexões... Legal. Pra chegar com o produto onde a gente quer. Legal. Então, ó, como um bom papo empreendedor que a gente tá tendo aqui, o Rafa já citou que ele sacou um nicho de mercado, já citou que ele juntou o capital humano das pessoas que ele viu que tinha talento musical e que agregavam conexões. Sim, exatamente. Isso aí fazia parte da grama de certeza. Bom, isso é a parte prática que a gente precisa ter e realmente a gente tem. Recurso criativo também a gente tinha. Eram, pô, pra nossa idade, 18, 19 anos, fazendo com o repertório que a gente tava criando, eu falei, bom, eu acho que é competitivo, eu acho que isso aqui vai ser um negócio competitivo. Então a gente começou a apostar. Dúvida. Tudo que é novo, tudo que a gente acrescenta como um diferencial, você não sabe de que tipo de aceitação vai ter. Top. Você sabe que existe um formato, por exemplo, o power metal, ele é feito assim, assado, começa com o riff de guitarra, o bumbo na batera, o cara fazendo um agudo, tem uma série de elementos que são estereótipos do negócio. Mas, por exemplo, eu queria colocar percussão, queria colocar berimbau, queria colocar toda a brasilidade e tal, e isso já é um diferencial que pode agregar, pode acrescentar, como pode chocar, sair demais o formato. Legal. Então já é uma dúvida. Então, o quanto você pode arriscar, especialmente dentro da área criativa, especialmente dentro do que você quer propor como novidade, isso já gerou um pouco de dúvida. Mas logo nos primeiros anos, vamos dizer com quatro anos de banda, a gente já conseguiu se colocar no mercado, se mostrar com um diferencial, afirmar nossa brasilidade e criar essa marca, que hoje a gente, na verdade, passou os outros 20 anos sustentando uma marca que, assim, ela teve uma ascensão meteórica nos cinco primeiros anos. Legal. E o que é importante, porque às vezes você tem essa visibilidade alta no começo e acaba não sabendo administrar isso. E aí, legal. Então o Angra teve um grande pico, assim, de visibilidade. E daí pra frente? Vocês falaram, e agora? Como é que a gente vai sustentar isso aqui? Como é que estava a cabeça de vocês na hora de, tipo, legal, como é que a gente vai se manter sendo líder de mercado aqui? É, foi muito... aí tenta, tive erro, né? Erro, acerto, aí é bem empírico, né? Porque não tem tanto... Bom, talvez existam, mas existem regras, existem recursos que a gente não tinha. O negócio legal que as pessoas falam é, erre rápido e erre barato. É. Então é uma das partes de você ter um negócio próprio. Sim. Testar e errou, arruma. Errou, arruma, arruma, arruma. A questão, sendo uma banda, eu sempre faço esse comparativo. Você tem uma diretoria de uma empresa, né? Vocês vão, por exemplo, sentar e conversar sobre um produto, sobre o rótulo de um produto. Se a tampa, vamos dizer, a tampa do Nescau, ela tem que ser amarela ou verde. Legal. Então, os diretores estão lá, o cara, tem sempre o ego envolvido, porque o cara deu a ideia, a tampa amarela é a mais legal, o outro acha que a tampa tem que ser verde, enfim. Se troca essa diretoria, o produto está intacto. Tá, legal. No caso de uma banda, é delicado, porque os diretores, teoricamente, são o próprio produto. Então, você é o próprio produto. Nós não estamos falando de um negócio que, de repente, se você tira o cara porque você acha que ele não está rendendo lá na sua diretoria, você, ninguém repara isso no produto diretamente, porque o produto está formado. Não, você está, as pessoas que decidem, elas são o próprio produto. Legal. Elas estão dentro daquela caixinha, sei lá, um CD, elas estão ali dentro. Isso complica. Outra coisa que complica, o pensamento do músico, especialmente naquela época, hoje já mudou muito, né? Hoje o músico assiste esse tipo de vídeo aqui que a gente está falando sobre empreendedorismo e afins, com a maior naturalidade, faz parte da rotina dos músicos, né? Hoje em dia. Na época, não. Na época, você queria saber tocar, você queria ir com um instrumento, você queria arrumar uns caras para tocar e fazer show. E vamos aí. E de repente um empresário ou uma gravadora vai resolver o resto. Top. Não é? Hoje já não é bem assim. Com todas as mudanças do mercado fonográfico e tal que todo mundo sabe, isso mudou. Mas na época a gente tinha um pensamento muito mais criativo. Ah, legal. Mais preocupado em criar a música, criar situações do que necessariamente acertar como produto, acertar como negócio, acertar como... E isso gerou muita, muita, muitos desentendimentos dentro do grupo. Porque tinham os que tinham pensamento mais empreendedor e os que tinham pensamento mais artístico. E isso não tem jeito, isso gera um conflito. Legal. E gerou um monte de conflito. Porém, nessa caminhada, eu diria o seguinte. O primeiro disco, a gente procurou acertar a fórmula sem surpreender demais. Mostrar que os moleques lá do Brasil tinham essa capacidade. Isso já surpreendia o suficiente. Porque na época, em 90, no comecinho dos anos 90, não era como hoje que o Brasil apareceu para o mundo, né? De várias maneiras. Não, na época era futebol e bunda. Top. Carnaval, samba, bunda e futebol e Amazônia. O mundo achava o seguinte. Que o Brasil era uma grande floresta amazônica e no meio dessa floresta amazônica existe um lugar chamado Rio de Janeiro, onde tinha futebol e bunda. Mas é verdade. Era isso. Era isso. E eles ficavam pensando assim, puta, que interessante esses caras que moram lá no meio da selva amazônica e que tem essas bundas e esse futebol que... Tocam rol. Já são os vencedores, eles achavam. Legal. Porque você conseguiu dominar uma bola com cobra e jacaré perto, né? Árvores. Eu não sei como eles fazem. Caraca. O gringo tinha essa imagem. Aí quando você aparece tocando heavy metal, os caras já... Mesmo dentro dos padrões, já surpreendeu por ser do Brasil. Já era uma coisa bastante diferente e tal pros caras, né? Exótico. O fato de ser uma banda do Brasil já é suficientemente exótico. O Sepultura também já abria caminho. Isso ajudou. É verdade. Na época o Sepultura já abria caminho, mais pelos Estados Unidos, né? A gente estava mais pela Europa e Japão. Mas isso ajudou pra que... Agora, o Sepultura sempre fez um som muito tribal que eles falaram assim... Ah, claro que esses caras estão no meio da Amazônia. É óbvio. Olha como eles tocam. Olha a cara desses caras. É óbvio que eles estão no meio lá dos jacarés e das cobras. Agora, quando a gente aparece com um cara vestido de Mozart, tocando piano, misturando violinos e lá, os caras falam, meu, peraí, né? Deve ter um... A ONU estabeleceu suas bases na Amazônia e tá ensinando guitarra pra esses caras. Então aí foi isso. No segundo, a gente já adquiriu um pouco mais de confiança e colocou um pouco mais a brasilidade. No terceiro, rolou um lance nosso de uma afirmação de querer mostrar que a gente conhecia as bases, a raiz do rock and roll, né? De purple, black sábado, o rock and roll mais... o heavy metal mais na sua raiz. E já não foi tão legal. Olha só, porque você já tinha chegado num nicho que entendeu que você tava fazendo um som abrasileirado. Exato. E aí a gente quis mudar de novo, né? Então aí nós percebemos que... Ah, daí houve uma grande decisão na banda, tudo isso atrapalha pra caramba, a marca. Passei uns dois ou três anos pra conseguir voltar. E aí, assim, quando eu voltei, voltei de novo lá na primeira estratégia. Num heavy metal mais tradicional, entendeu? Sem arriscar muito. Legal. Então a gente hoje sabe que o que o público quer, ouvir, mas que o público também espera se surpreender. Então é muito difícil hoje você... É desafio, foi um desafio. E ainda é o seguinte, se passou 25 anos, se passaram 25 anos e você já tá com outra cabeça, né? E você tem as suas vontades também. Então eu tenho o som que eu quero fazer, tem as coisas que eu quero explorar e misturar, tem o que o público eu sei que vai agradar o público, mas que também já não é tão natural pra mim, porque eu já não sou o mesmo cara. Legal. Olha, difícil, hein, cara? Difícil. E aí tem a minha vontade de surpreender o público e o público também quer se surpreender numa dose de não se desapontar. Porque se ele se surpreende demais também ele acaba se desapontando. Então tudo isso, cara, é um quebra-cabeça difícil de fazer. Quando você tava naquela época que você tava 100% na fase criativa e tinha pessoas pra fazer a parte business por trás. Como é que essas pessoas da parte business olhavam isso? Tipo, eles botavam o dedo na parte criativa, não, vai pra esse lado, que senão vocês não vão agradar o público. Eles tinham essa interferência? Tinha, tinha, porque logo de cara a gente conseguiu uma equipe legal. Tinha um empresário alemão, tinha um empresário brasileiro que era dono de uma revista de heavy metal, então ele conhecia perfeitamente o cenário brasileiro e também internacional, assim, como um editor de revista, né? Tinha a gravadora do Japão que também tinha seus interesses e tal e que passava pra gente o perfil do público. Então a gente sempre, desde o começo, eles interferiram, né? A gente mandava as músicas e recebia esse feedback. Por exemplo, no Japão, até hoje o perfil do público é muito parecido. Eles gostam de música parecida com música de videogame. São músicas bem melodiosas, rápidas, intensas, mas melodiosas. Os temas são muitas vezes infantis até, só que tem que ter essa velocidade e essa intensidade. Então você tem que ter um padrão de batida, que a gente chama de speed metal, que é o metal acelerado, com temas alegrinhos, infantis. Então se você, quando você vai mandar pra gravadora do Japão, eles já esperam isso. Olha só que louco. Eles já esperam isso desde o começo e tal. Então alguma do disco vai ter essa carinha. Sim. Sim. Legal. Já na França, eles gostam da brasilidade, eles gostam das experimentações, eles gostam do lado mais progressivo do Angra. Na Alemanha, eles gostam do nosso lado power metal. Power metal mesmo é vikings, né? Tipo, o poder dos saxônicos. Então é, com vitória, vamos cavalgando nossos cavalos e mostrar que nós somos superiores. Tem todo esse ar. Aqui no Brasil, o público é muito patriota com o Angra. Então tem um amor diferenciado com o Angra pelo público sentir que o Angra o representa fora do Brasil. Legal. Então ele é muito receptivo. O público no Brasil, ele é mais receptivo. Ele aceita todas essas misturas, né? Então pode ser que uma ou duas músicas vão bem no Japão, outras duas músicas vão bem na França e outras duas músicas vão bem na Alemanha. Aqui no Brasil, todas elas vão bem. Porque ele fala, putz, isso aqui vai bem na França. Putz, isso aqui vai bem na Alemanha. Putz, isso aqui vai bem no Japão. Então tem uma sensação de patriotismo que ele acaba abraçando tudo isso. Você acha que o público final, o cara que chegou até aqui, ele não é tão fanboy assim. Ele é o cara que tá querendo entender um pouco mais o mercado. O cara que tá assistindo aqui, né? É, o cara que tá assistindo. Então você acha que, não esse cara, mas o público, o cara que simplesmente consome o Angra, ele nem músico é. Ele entende isso? Ele sabe que tipo o... Não, é inconsciente. Ele não sabe disso? Não, é inconsciente. Legal. Ele, geralmente, ele é jovem e ele adere a um grupo que ele tem afinidade. Então eu sou... Meus amigos gostam de Nightwish, Rapzor, de Angra e eu também. Tá, legal. Faz mais parte da... É o perfil do consumidor. Isso, é mais... Não é moda, mas como que é a palavra? Tribo. É, não é só tribo. Ótimo. É mais o lance da tribo. Tipo assim, ah, legal. Putz, eu sou um cara que curte esse mundo nerd. Esse... Eu gosto de alguma coisa mais trabalhada, não curto ouvir a música tão simples. Isso. Legal. E aí, pintou um dos problemas que a gente tem até hoje. Sempre teve. Pra contentar o Japão, que quer aquela música assim, assado. A França, a Alemanha. No Brasil, eles aceitam um pouco mais também a coisa mais pop. Uma balada rola bem aqui no Brasil. Eles entendem esse espectro, ainda abre um pouco mais. Pro Angra, ainda menos metal. Legal. Mas o que aconteceu? A gente abriu um espectro de variedade de estilo muito grande. E você precisa, cada disco, ter todos esses estilos. Ah, entendi. Só que aí o que acontece? Por um lado, é difícil você rotular. Então, por exemplo, no Japão, algumas bandas que vão direto naquele nicho e fazem um disco inteiro naquele nicho, vão melhores do que o Angra. Mas aí, pra gente, fica difícil a França. Que aquele cara vai conversar bem só com o Japão. Exato. Entende? Então, e aí ele vai ter música em videogame, ele vai ter mais sucesso. Por exemplo, foi uma banda que veio muito depois do Angra e teve muito sucesso só nesse nicho, né? Que é o Dragon, cara. Uma banda inglesa. Ah, o Dragon Force. Dragon Force. Então, o Dragon Force chegou assim, quer saber? Eu vou pegar esse nicho aí de música. Speed. De videogame, speed, reflões épicos, solinhos de guitarra, e foi só nisso. Nós não fomos apenas em um nicho por duas razões. Primeiro, porque não nos contenta. Todos lá têm uma inquietação, como músicos, de querer estar sempre experimentando novas coisas, que ir pra um nicho específico não nos contentaria. Geraria uma frustração e a banda acabaria. Legal. Uma frustração criativa mesmo, né? Então, tem essa necessidade. Segundo, que acabou que aconteceu dessa maneira e você precisa comunicar com esses diferentes públicos e nesses lugares. A dificuldade é, é difícil você rotular hoje o Angra. A dificuldade é assim, não é uma banda de nicho, é uma banda que trabalha um monte de nicho e poucas bandas dentro do heavy metal tem a variedade que o Angra tem. Legal. Pouquíssimas. E isso gera ainda outra dificuldade. Não só de rotular, como também é difícil de você atingir um público que esteja preparado pra fazer uma viagem musical por tantos estilos. É verdade. Porque o público, a massa, geralmente é assim. Eu vou botar um CD da Ivete Sangada e vou ouvir basicamente o mesmo estilo. No caso não da Ivete, né? Porque ela também é uma artista. Ela passeia bastante. Passeia bastante. Uma artista que... Mas se você pega, vai, o Calypso, aí você vai ouvir só o... Essas coisas mais populares, nem devia ter citado a Ivete porque ela é uma rainha. E ela realmente é uma... Ela passeia por um monte de estilos. Mas se você pega coisas bem populares, o Wesley Safadão, o Calypso e tal, o funk, entendeu? Você... O cara vai ter aquele estilo sempre. E é mais fácil porque o público mais despreparado, ele não quer se surpreender. Ele não quer pensar muito. É digerível. Exato. Ele quer ficar parado ali, sabe o que ele vai ver e beleza, né? Então essa é uma dificuldade pra gente pra ampliar esse público. Legal. Eu acho que isso é legal porque, como aqui a gente tá falando de resiliência de marca, como é que ele foi se suportando por tanto tempo como líder de mercado Angra, né? E além de mudanças de formação e como administrar isso na cabeça do público, né? Que isso é um momento até que tá passando agora, né? Como você estabilizar novamente as faces da sua marca, né? Com as pessoas que já curtem ela. E como que isso é 100% atrelado ao processo criativo. É. Porque o nosso produto é fazer música. Por mais que a gente esteja colocando dentro de um mercado que a gente estude o nicho, e que a gente tenha pessoas que vão até palpitar, não, putz, se você fizer mais assim, eu vou conseguir botar em tal mercado. Se você fizer mais assado, eu vou conseguir colocar em tal revista. Por mais que isso aconteça, e a gente tem que dar ouvidos pra isso, porque esse cara, ele tá sendo praticamente o nosso primeiro público, né? Se você largar o processo criativo de lado e só pensar que você... Pô, eu tenho que falar com essa galera, tenho que falar com essa galera, tenho que falar com essa galera, você acaba afundando sua marca. E isso é uma coisa que você conseguiu fazer muito bem, que é continuar conversando com o público, atingindo mais de um nicho, fazendo um som que não descaracterizou. Sim. E é difícil isso, cara. É, difícil. E aí, ainda veio uma outra dificuldade, que é o seguinte, você não prende as pessoas que vão trabalhar com você. Então, você tem mudanças na sua formação. Esse produto, ele vai ficar descaracterizado. Legal. E o cara chega e fala assim, não, eu não quero mais tocar com você. Ah, então tá bom, então o cara vai embora. Só que o teu, como a tampinha do Nescau muda, você já não pode usar a tampa amarela. Você tem que chegar do dia pra noite com uma tampa verde pro Nescau e explicar pras pessoas que agora a tampa é verde. E aí? E aí. Ou então que não vai mais ter baunilha, ou então que não vai mais ter chocolate. Você entendeu? Porque quando você muda um vocalista, é que nem você chegar e tirar o chocolate do Nescau, cara. É difícil. Sabe, você chega e fala assim, olha, esse produto que você gosta tanto, agora não vai mais ter chocolate, agora é morango. E você tem que convencer o cara de que vai ter tampa rosa e vai ser de morango. E que não vai mais ter estando o Nescau de chocolate. Acabou. E é tão bom quanto. É, e é tão bom quanto. E assim, tente se lembrar, entendeu, da época que você tomava o Nescau de chocolate. Graças a Deus, você tem tudo isso registrado. Então o cara pode ouvir. Ele ainda pode saborear aquele chocolate. Mas eu não vou mais produzir novos. Então, é complicado, é dinâmico. Como é que você... Esse foi o exemplo animal do chocolate. Mudar o sabor do achocolatado. Esse foi o melhor exemplo que eu já ouvi na minha vida. Como é que você posiciona isso? Quando teve agora, quando saiu o Secret Garden, como é que foi esse lançamento? Como é que você pensou, tipo, legal, agora eu preciso mostrar como é que está a minha cara com esse novo sabor. Certo. Como é que foi esse lançamento? Como é que você planejou isso? É assim, é difícil, mas... E nem sempre convence. Mas o ponto é, eu preciso trabalhar muito o que é o esqueleto do meu produto. E dizer, esse esqueleto não vai mudar. Vai mudar o músculo, a pele, a cara, até o sexo. Mas esse esqueleto vai ser sempre esse. Ou seja, tem coisas no Angra que nunca mudaram. E isso o fã mais atento percebe. Legal. Ele ouve e fala assim, porque se eu for fazer uma música com uma nova formação, com um novo vocalista e vai mudar toda essa sonoridade, tem algumas coisas que eu preciso colocar na orelha do fã que ele vai reconhecer e vai falar assim, puta, eu uso isso desde o primeiro disco. Top. Legal. Importante. Então essa é a primeira coisa. E a outra coisa, eu preciso do seguinte, eu preciso tirar o máximo desse novo integrante pra que essa diferença agregue. Legal. Eu não posso usar esse novo integrante e parecer com o anterior. Você entendeu? Não pode ser uma cópia. Quando entrou o Edu, vários vocalistas que eram capazes de cantar as músicas do André me mandaram, fizeram o teste e mandaram a gravação. Mas eu não queria que fosse alguém que fosse simplesmente capaz de copiar o primeiro vocalista. Porque daí eu estaria escravo do primeiro vocalista. Eu precisava dizer o seguinte, ó, eu tô te trazendo um negócio que é diferente e também é legal. Muito bom. Assim, você... Um pensamento muito bom mesmo. Você desapega um pouco daquele primeiro, porque eu precisava desse desapego, senão eu ia estar ferrado. E agora quando entrou o novo vocalista, o terceiro vocalista, ele tem todos os arquétipos aí do metal. Eu acho que ele se assemelha, às vezes, com a voz do Edu, que é o segundo vocalista. Muito distantemente do primeiro, que é o André, que tinha uma voz muito particular, muito singular. Mas o público entendeu que é algo novo, algo que agrega, algo diferente. A gente acaba perdendo uma parte do público que fala, ah, não, eu gostava daquele jeito. Não quero saber dos teus argumentos e tal. Existe uma desistência. E isso é ruim. Então é cansativo. Todas essas trocas são cansativas. Mas muitas vezes são inevitáveis. É verdade. E é uma coisa que, estudando esse mundo dos empresários, todos eles passam por mudanças, às vezes, muito bruscas nas empresas dele. Tipo, a WhatsApp, por exemplo, que é um dos caras que eu estudo bastante, que é o Flávio Augusto. A WhatsApp, ela teve mudança do cara chegar a quebrar e ter que entrar no cheque especial extremo para conseguir pagar os funcionários por causa de uma atitude que ele achou que não era mais função dele. Sabe aquele lance assim, ó? Pô, não é mais a minha parte cuidar disso aqui na banda. Não quero mais ter que ficar gerindo troca de pessoas e criar para elas. Se você toma uma atitude dessa, foi o Flávio nesse momento, ele estava achando que ele não tinha que fazer mais a parte comercial, por exemplo. Ele não tinha que mais vender o curso de inglês. A hora que ele começou a distribuir essa função e não querer mais cuidar disso, ele entrou numa dívida milionária. De milionário, passou por uma dívida milionária. Para você ter noção como essa resiliência de tipo assim, putz, isso aqui é cansativo, é pesado, mas vamos lá, porque é isso aqui que vai sustentar a minha marca. Você teve de uma forma magistral, porque senão... É, mais ou menos. A imagem que eu passo é de que foi assim, mas obviamente eu também. Eu, se eu pudesse, ficaria só na parte criativa. Ah, sim. Até, por exemplo, o Kiko sempre foi meu parceiro. Agora ele é guitarista do Megadeth. E sempre foi muito parceiro. E ele sempre tomou... Ele sempre foi o empreendedor. Ele sempre foi o cara com essa visão empresarial que até assustou muito e espantou muito dos integrantes que passavam pelo ângel. Porque eu acho que o músico no Brasil ainda é muito, muito criativo, muito artista, muito desencanado das preocupações burocráticas, sabe? Legal. E o Kiko sempre foi um cara que tem essas duas coisas. Ele é um puta de um artista, é um puta músico com sensibilidade e tudo, diferencial e tal, técnica e um administrador. Então ele é um cara sem moldar, é um cara exemplo. Sem dúvida. Mas quando ele saiu, eu tive que me preocupar ainda mais com a parte... Burocrática. Burocrática. E assim, fora que eu ainda tenho a minha carreira fora do ângel, outras coisas para administrar e tal, então tem sido um aprendizado de tudo, né? Porque para você tomar conta de uma empresa, da parte burocrática, você tem que ter a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua vida toda organizada para isso. É verdade. Tem mais essa parte. Puta bagunçada acordar naquele quarto bagunçado, tua vida está bagunçada na família, em todos os aspectos da sua vida, e querer entrar numa empresa e deixar tudo arrumado. Não vai rolar. Não vai. Então, o meu aprendizado tem sido esse, que eu tenho que organizar todos os aspectos da minha vida para poder fazer a parte administrativa do ângel com mais facilidade. Pô, muito legal. E hoje o Baron está com vocês atuando 100% dentro da banda, né? Como é que funciona essa questão, essa relação em ter um empresário que tem, que já conversou inclusive aqui com a gente no Conem, com experiência de ter trabalhado com bandas de expressividade mundial também, como Scorpions e tal. Qual que é a função dele hoje no ângel? O que ele faz efetivamente, tipo, como que o Baron se posiciona para te ajudar nisso? Tá, ele... Bom, isso é uma coisa importante. O ângel tem já um... como fala, um material humano muito forte, né? Então, tem o Baron, tem o Kiko, que ainda permanece nas nossas conversas aí de WhatsApp, reuniões e tal. É um cara que se preocupa com a marca ainda. Se preocupa com a marca, né? É um cara que contribui ainda para a marca. Tem o Felipe, que já está aí há 15 anos na banda, entendeu? Também conhece o Metier, conhece o... todas as preocupações do ângel, né? Então, nós temos essa equipezinha aí de tomada de decisões. O Baron, ele é o nosso, vamos dizer, produtor geral. Ele nos representa, ele procura patrocínio, ele traz projetos, ele traz ideias de projetos, ele organiza a equipe, além de nós, do CERN aqui de decisão, ele organiza a equipe dos shows, a equipe técnica, quem é o financeiro, quem é a parte de assessoria de imprensa. Legal. Então, ele coordena isso tudo, né? Ele é um ótimo coordenador. Motivador também. Então, é um cara que está sempre te motivando, te puxando, te... acordando cedo, já com ideia, sempre com muita energia e tal. Então, ele é... Hoje, a gente vai chamar de empresário, mas é um termo bem genérico. Ele é o cara, acho que o... Relações públicas, muitas vezes, ele fala com parceiros. Ele é o gerente, né? O cara que gere e levanta um show, levanta um videoclipe, levanta toda a equipe e tal. Vai falar com a empresa de turismo, vai para marcar as passagens e organizar. Então, ele é o organizador geral aí de tudo isso. Ele é um cara que tem a visão de fora do mundo criativo. Sim. Apesar de ser bastante... Ele, na cabeça dele, ele... Como ele é um cara muito intenso, ele também, na parte criativa, dá muita opinião, né? Então, isso que eu ia chegar nisso. Porque ele é um cara que vê de fora sem estar com o instrumento na mão. É. Como que ter um cara que olha seu produto de fora, ele fala, hum, isso aqui no show, ou então, porra, essa música aqui, na hora que acontece tal coisa, tem uma barrigada no público. Se a gente mudar... Como que é esse feedback dele? Como é que você digere e transforma em algo novo, esse feedback dele? Bom, a gente conversa junto, de maneira meio democrática, obviamente. sempre deixando claro que a palavra final na parte artística não é dele, mas da banda, ou de nós, vamos dizer. E ele entende isso, mas ele está sempre dizendo. Por exemplo, tinha um momento no show que era muito difícil, era a parte mais difícil, era um dueto de guitarra, eu e o Kiko, acho que na... Não era Temple of Hate, era uma outra música, era difícil pra caramba, tinha um dueto de guitarra, e eu e o Kiko, a gente tocava aquilo lá, meio travado, no limite, paradão. Pra não errar a nota. Aí o... O varão vem e fala assim, bom, eu acho que nessa hora vocês estão muito parados, então eu gostaria que vocês tocassem isto, fazendo assim com a guitarra, e quem sabe vocês sobem no praticado e pulam. E a nota... Eu falei, meu amigo, eu mal tô conseguindo tocar, o que eu quero mesmo, na verdade é uma cadeira, pra ficar com óculos, brincando, porque essa parte é a parte mais difícil do show, não vai rolar, esse teu pulo, esse teu... Não vai rolar, vai rolar outras partes, aquele riff, tan, 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 aí beleza, né? Legal. Mas ele dá essas ideias pra que a gente anime o show. Porventura, o show tem um momento também que dá uma parada, ele fala, bom, vamos mudar a ordem aqui das músicas e tal, então, mas é uma parte que a gente observa junto, né? Muitas vezes vai aos shows e tal, a gente sabe quando tem esses momentos de parada, e aí ele... Às vezes ele quer que mude no meio do show. Não troca tal mundo. É, no meio do show ele fala assim, cara, vocês estão apanhando, ele é mexicano, tem esse sotaque, cara, vocês estão apanhando do público, eles estão dormindo, vocês são uns merdas, vocês não... vocês precisam reagir, o jogo não está perdido. É como se a gente estivesse naqueles filmes americanos, sabe? Pô, legal. Tem que reagir no final. O coach, o Space Jam, toma essa água aqui. Exato, tipo isso. Então aí, dá aquela motivação a mais, mas às vezes o show, ele ainda está amadurecendo, e não tem muito o que fazer, você precisa fazer um show, precisa fazer outro show, sentir, ir sentindo e construindo, no dia a dia. Não tem maravilha, sabe? Um milagre. Você precisa mesmo e fazer um... É o teste. É o teste. Tempo de voo. R rápido e R barato. E R barato, é. Errou, não funcionou tão bem, já muda ali, tal, tal, tal. Pô, que legal. Eu vejo isso com o meu projeto também, a cada show que eu faço, é uma coisa muito mais nova, é diferente do Angra. Ficou muito legal a Arena Originals, por falar nisso. Muito bom. Então lá também, eu estava arriscando, me expondo, para justamente ter esse feedback e ir consertando. Por exemplo, estava muito calor, né? E quando está muito calor, fica aquele cara toda suada, eu boto um chapéu que disfarça, você não vê, né? Mas naquele dia, há tantas preocupações que eu esqueci de botar o chapéu. E já tem virado uma marca, né? Do projeto solo. Segura, tal, mas eu esqueci. Então aí você olha e fala, puta merda, eu esqueci. Por que você esqueceu? Muitas coisas que estão na minha alçada de preocupações. e responsabilidades. É uma parte complexa conseguir administrar tudo isso mesmo. E assim, uma coisa que você falou que é importante também, que você consegue fazer muito bem. Você tem o estereotipo do Rafa. Ah, sim. É muito legal isso. Porque assim, às vezes a gente tem aquele músico que não tem a personalidade visual. Ele tem um som, mas você olha para ele, ele é um X. Não, você vê o Rafa e você fala, ah, não é o Rafa. Ele tem tais elementos que transformam você no personagem artista. Isso é muito legal, cara. Você conseguiu fazer de uma forma muito legal isso. Cara, eu sempre falo isso. Nos Estados Unidos, eles usam esse termo, stage persona, né? Que é aquela personalidade do palco. E você precisa desenvolver isso. Até para você conseguir canalizar, sem bloqueios, sua criatividade. Legal, hein? Porque uma vez que você cria um stage persona, um personagem, e aí você vai dar forma com riffs, com melodias para esse personagem, você também, de certa forma, olha de fora e vai conseguindo ter um olhar crítico, mas também brincando, né? Com esse personagem. Então, eu acho que isso ajuda bastante. Ajuda bastante mesmo. E aí, quando é para botar esse personagem para fora, eu já... Ele encaixa, porque você já fez uma música para ele, você já fez... Até quando eu faço assim, tipo, a batera dela, eu sempre boto esse tipo de virada, só para pegar a minha guitarra e fazer junto com a batera, entendeu? Só para ter esse momento de pegar a minha guitarra, levantar e fazer isso. Legal. Então, eu já crio a música imaginando a performance. Hoje em dia. Isso é muito legal. Hoje em dia. Antes era meio natural, antes era meio consequência. eu fui, eu estava testando também, era um cara lá, um molecão, que não tinha... Isso era uma área que eu não tinha conhecimento. Fui conhecendo mesmo com o tempo. Pô, muito legal. Ah, eu acho que, meu, foi riquíssimo. Falamos de... Stage persona, cara. Terminamos em stage persona. Falamos de resiliência de marca, falamos de resiliência de marca por causa do processo criativo, não só por causa do processo administrativo, mas por causa do processo criativo que consegui manter a sua marca. Falamos de substituição de novas alocações de pessoas e falamos de como você cuidar do seu visual para o seu visual também ser marcas individuais dentro de um projeto. Sim. Muito legal. Rafa, muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz. Que seja mais um país de vários que a gente vai fazer. Com certeza. Tá bom? Valeu, galera. Isso aí.